mais um recebidos aqui do facas hq rafael mandou esse modelo pra gente também na crkt vocês vão ver que tem aí três semanas já de material deles sempre eu falo do brasilian blade pelo apoio que ele me dá nessa parte de cutelaria então aproveite se você não segue nem o rafael nem o lucas já está aqui embaixo na descrição dá o clique compartilha do trabalho dos caras essa crkt é um modelo bem assim eu vi a primeira vez com o gil collector ele fez um vários post desse aqui fez também acho que nos stories eu achei muito legal essa série deles quem me arrumou esse modelo foi o ed também é o ed aqui do rio e então se ele pôr ele tinha uma me mostrou como é que era assim ele também traz muito material interessante esse aqui da crkt é o bac scotch que é um design de um cara chamado lucas burling ela foi projetada para ser uma mistura de adc até pegar um pouco mais tática eu gostei muito do da leitura que ele fez uma faca bem acessível então vamos ver o que está esperando aqui você vem aqui padrão bem bem simples da crkt vem aqui a faca vem um clipe né para você fazer o clipe de bainha dela se você quiser manter ela presa no cinto ou na calça também vem os parafusos e tal e esse papelzinho aqui deles padrão deixa essa porra aqui para o lado para o lado tá então a gente vai começar a trabalhar com ela em si né eu acho muito legal essa releitura que eles fizeram do modelo japonês né assim tanto do encordoamento ou encordoamento feito em nylon tá que realmente dá um clipe bem interessante você vê que é uma faca pequena tá então a minha mão ela é relativamente grande a mão de 25 cm tá então eu acho que é bem legal o desenho dela ela tem vários tamanhos né então essa aqui esse modelo backscotch ela tem para vocês terem uma ideia de tamanho total ela é sim ela é realmente muito pequeno então a gente tá falando de um tamanho total de 16 quase 17 cm 16 e meio bem 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 espartano ou seja perfeito para colocar dentro do bolso para usar num numa numa entrada mais passador de cinto ou até mesmo no no apêndix então é um é um material bem bem legal para quem gosta de usar mais uma faca eu acho que é um backup bem interessante tá então vamos mostrar ela aqui ela vem com essa bainha de kydex tá obviamente serve tanto para dash quanto para canhotos o que vem legal né já vem com esse lenha para fazer tanta parte de cinto se você gosta de mantela pendurado de repente num colete alguma coisa assim mas aí acaba ficando meio balançando né além desse clipe então sem muita delonga né vocês vão ver aí né como é o desenho de curva dela eu achei bem legal é não é um tanto clássico né pelo contrário então eu achei ótimo se vocês quiserem fazer até aquelas famosas pegadas apoiadas e dentro de da sua mão né onde você trabalha aqui eu acho que é legal e ocultá-la com o dedo também tem tem seu valor né ela já tem um tamanho que você já consegue entrar em áreas mais mais profundas mas assim é um trabalho muito clássico de rosto e área descoberta mas dá sim para fazer alguns cortes outros interessantes né o aço para quem gosta dessa parte de aço né a gente tá falando aí de um aço 8cr 13 então realmente tem uma ele conjuga várias né dentro desse aço noxo ele conjuga dentro de uma série de possibilidades de tanto de retenção de fio fácil manutenção eu acho que é uma interessante é ainda que não seja o maior conhecedor aqui de aço dessa porrada de letrinha né a bainha como eu falei ali em polímero se eu não me engano ela não é caidex mas lembra muito trabalho de caidex então eu gostei a retenção a retenção dela é até bem dura então para quem gosta de fazer modificações igual o Diego o próprio Rafa também no facas HQ fez você sabe fazer essa porra crianças não não façam isso não procurando de matar sua casa não explodir sua casa mas vocês vão acabar quebrando isso quem não sabe fazer né mas dá para fazer afrouxar um pouco realmente é uma pressão assim tem que puxar senão não se vê se eu tô puxando não sai realmente para sair tem que usar força então se quiser aliviar a pressão colocando no forninho para dar uma certa folga aqui no jogo eu acho que é interessante eu não sei fazer essas porra então assim ou eu mando lá podia ajudar ou realmente você tem que morrer no vídeo para para ver tá não é muito minha praia as partes modificações você vê que é duro realmente colocar então pessoal para quem tem interesse no comprimento de lâmina como eu falei ela é uma faca pequena então a gente tá falando comprimento de lâmina de 6 cm né para os psicopatas aí né como eu conheço meia dúzia se quiser entrar em avião pela ANAC até dar mas acho muito difícil você passar nisso né até para o visual dela mais tático você vai arrumar um problema mas saiba que pela legislação de tamanho de lâmina você você passa nela com 6 cm é o máximo então acho que basicamente era isso que eu te mostrar para vocês né se você gostou do vídeo deixa seu comentário né clica compartilha se você não gostou também comenta e compartilha para a gente tá aí no enganando YouTube tá então ajuda a gente a crescer e já fica ligado também nossos apoiadores que é o Rafa e o próprio Luca lá do Brazilian Blade Beleza braço